Pessoal, vamos falar sobre as manifestações da esquerda hoje, que caralho, estavam vergonhosas de pequenas, meu amigo, eu vou falar um negócio pra você, realmente, eu achei que ia estar bem maior, sinceramente, achei que ia estar bem maior, vamos dar uma olhada como é que foi, essa notícia foi sugerida por robô aqui do Ancapsule, Bagus Mole e Patético Mineiro Não Tem Bi, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo aqui no Rumble, no Odyssey, no Beat Shoot, você sabe, a gente está fazendo os vídeos por aqui, porque a gente está de strike lá no Ancapsule no YouTube, pois bem, vamos falar sobre o assunto, a primeira coisa tem aqui a reportagem do Globo mostrando as manifestações, olha só, tinha mais gente que do MBL, mais do que do dia 12 de setembro, tinha, até porque, meu amigo, festinha no play aqui embaixo, tem mais gente que naquela manifestação do dia 12 de setembro, vamos combinar a terceira via, como eu falei, morreu e foi enterrada naquele dia tinha bastante gente, assim, mais gente do que no dia 12, mas, cara, nem chega perto do que foi a manifestação de 7 de setembro de Bolsonaro, né então tem aqui Recife, coisa e tal, aqui é Paulista, isso aqui é mais cedo um pouquinho, mais tarde encheu um pouco mais, mas não muito mais, tá, mais ou menos a mesma coisa mesmo você sabe como é que o pessoal da esquerda tem aqueles truquezinhos de levar balão pra encher, pra dar impressão que tem mais gente, não sei o que lá, espalhar faixa no chão e coisa e tal mas na prática, se olhando, não tem quase ninguém lá eu vou mostrar depois mais imagens da Paulista aqui foi em Sorocaba, teve num monte de lugar o negócio aqui foi no Rio eu passei lá de bicicleta repara, tá bem vazio aqui, tá vendo aqui esse trechinho aqui, em frente ao a Biblioteca Nacional tava bem cheio, aquele trechinho ali em frente eu tive que descer da bike, empurrar a bike porque tinha muita gente ali mas, cara, é só aquele trechinho em frente à Biblioteca Nacional antes, ali no meio da Cinelândia pra lá, já não tinha ninguém e passou da Cinelândia, não tinha ninguém também, vocês vão ver, eu vou mostrar a minha filmagem lá da Cinelândia muito menor que do dia 7 de setembro, né esse cara aqui eu vi lá também com esses cartazes lá enfim, Minas Gerais tinha lá um pessoal ali mais gente que no dia 12 de setembro, sim mais gente que dia 7 de setembro, mas nem fudendo tinha pouca gente pra caramba eu não tenho dúvida nenhuma que a imprensa tradicional vai dizer que tinha 16 bilhões de pessoas na rua nesse dia, nesse sábado, né, lógico mas o fato é que você pode ver é muito pouca gente, pouca gente mesmo eles tinham estratégia tá vendo, as imagens todas de perto, que dá pra ver todo mundo não dá pra tirar aquela imagem como o pessoal fez lá de Copacabana no dia 7, que mostrava aquela multidão tinha que tirar tão de longe a imagem que você não conseguia ver as pessoas de tão longe, só vê aquela multidão de gente de verde e amarelo, né e aliás, esse foi um outro ponto bem curioso eles falaram que iam usar camisa verde e amarela que iam atrair o centro que iam cantar o hino nacional, não sei o que lá ó, no tempo que eu fiquei lá não vi ninguém cantando o hino nacional, não, tá e tinha uma pessoa ou outra de camisa amarela, de camisa verde e amarela até tinha mas meu amigo, era todo mundo de vermelho é o que eu falo terceira via, não existe tirando da internet tirando do youtuber o pessoal que tá entusiasmado com esse negócio de terceira via não existe o que tem na rua, no mundo real é petista e o pessoal do Bolsonaro acabou não tem outra alternativa é uma coisa ou outra vai chegar o dia da eleição de 2022 tu vai ter que escolher um desse negócio ah, mas eu não gosto do Bolsonaro eu não gosto do Lula, não sei o que lá é, então meu amigo vai pensando aí porque você vai ter que escolher um dos dois e eu tenho certeza que tem muita gente hoje com o cu rasgado por conta do Bolsonaro dizendo, ai meu Deus tô satiado com esse negócio de pandemia não sei o que lá vou enfiar o dedo no cu e rasgar não sei o que lá tem um monte de gente assim mas vai chegar no que vem na eleição vai olhar a opção, meu amigo enfim olha só isso aqui não tem ninguém não tem ninguém lá vamos dar uma olhada antes de eu ver o Twitter que tem o pessoal de São Paulo deixa eu mostrar o meu vídeo esse vídeo tá lá no Diários da Quarentena vocês lembram o Diários da Quarentena tá funcionando ainda então eu tô chegando aqui na manifestação repara aqui já é Cinelândia isso aqui já é a Praça da Cinelândia até aqui tá vaziaço esse prédio aqui de trás é o prédio da Biblioteca Nacional é um prédio antigo que tem lá todo estranho coisa e tal aí a partir daqui na Biblioteca Nacional a coisa começa a ficar mais cheia aí em determinado momento tem que parar coisa e tal tem que descer atravessar no meio dessa muvuca toda aqui acabou aqui já acabou passou passou a Biblioteca Nacional entrou na Rio Branco já acabou a muvuca toda tá vendo aqui você vai até o final aqui o Teatro Municipal acabou o Teatro Municipal já tem bem menos gente já dá pra andar de bicicleta já foi tranquilo coisa e tal já subiu na bicicleta já comecei a andar de novo então tava bem pequeno o protesto eles foram espertos que eles colocaram a coisa num lugar diferente do pessoal do Bolsonaro o pessoal do Bolsonaro costuma fazer em Copacabana eles sabiam que se eles fizessem isso lá em Copacabana o que que ia acontecer o pessoal ia comparar ia ver com o quão ridículo tá vendo aqui só tem Lula não tem esse pessoal que ah não terceira via não sei o que ela no final das contas acabou aqui ainda é naquele esse aqui ainda é o quarteirão isso aqui ainda é o Teatro Municipal não aqui acho que já é o Clube Naval aqui já é o Clube Naval mas é do lado do Teatro Municipal é no mesmo quarteirão do Teatro Municipal mas não tem mais nada não tem mais ninguém aqui é só naquele grupinho na frente do do da Biblioteca Nacional que tinha gente ali né e mais pra frente aqui aqui eu fiz um mapinha do tamanho isso aqui eu fiz no Google Maps com o mesmo a mesma escala tá isso aqui tá em escala a mesma escala que eu usei aqui eu usei aqui então isso daqui eu marquei só a área que tava lotada de gente ou seja eu sei que tem gente perto se você fosse lá na manifestação de Copacabana tinha gente nas ruas internas aqui antes do Posto 4 tinha um monte de gente porque eu cheguei aqui no Posto 4 e tinha um monte de gente pra lá mas o ponto que tava lotado na manifestação do Bolsonaro era entre o Posto 4 e o Posto 5 a Avenida Atlântica e aqui era aqui na frente da Biblioteca Nacional que eu acho que eu até exagerei porque isso daqui não chega tanto pra trás assim é que tava cheio eu acho que talvez fosse só nesse meio tempo aqui mas beleza compara é muito foi muito maior o do Bolsonaro mas não tenha dúvida é um cima cinco vezes maior do que o protesto com Lula sendo que Lula em tese de acordo com esses institutos de pesquisa tá ganhando a corrida como esse cara tá ganhando corrida eleitoral meu amigo tá na cara que tem alguma coisa errada aí né enfim eu fiz lá então fiz o meu passeio passeio completo tá lá no Diários da Quarentena tinha o pessoal alt-monster alt-Bolsonaro não sei o que lá pessoal muito bom no inglês tinha muita muita placa muita camisa de LGBT muito símbolo comunista camisa verde-amarela meu amigo você pode até achar uma ou outra mas eu vou falar um negócio pra você era raridade ali viu aqui ó tinha um cara aqui com camisa do Brasil essa aqui também com camisa do Brasil mas olha é raridade ali é o que eu falo não tem jeito é protesto da esquerda é aquele pessoal e aqui também eu passei antes nos ônibus tá vendo aqui eu mostrei onde estavam os ônibus que trouxeram o pessoal um monte de ônibus encostadinho aqui no lugar perto da manifestação é manifestação da esquerda galera é o mesmo esquema é sindicato trazendo gente é aquele negócio que todo mundo conhece todo mundo sabe o que é o que tinha de gente ali é esquerdista normal sempre tem mesmo sempre teve essas manifestações aqui né bom vamos ver então agora o as imagens aqui do twitter que deve ter alguma coisa a mais o recife de novo meia dúzia de pessoas tinha mais gente do que no 12 de setembro cara como eu falo festinha no play aqui do prédio festinha irregular de madrugada no play do meu prédio tinha mais gente no 12 de setembro então é lógico que tinha qualquer coisa tem né mas repara só tem gente de camisa vermelha aqui ah mas estão levando a bandeira do Brasil olha que coisa você vê que aquele negócio combinado mesmo de botar a bandeira do Brasil em cima nego forçando a barra mesmo não tem jeito tu olha é aquele mar vermelho meu amigo esses caras estão fudidos aí bota aqui não olha que protesto enorme na Brown University devem ter enchido devem ter enchido o saco do professor e precisa professor esquerdista lá vai se amarrar nesse tipo de coisa né não em Londres aqui tinha uma pessoa protestando lá em Londres não deve ser Montepillet França beleza né e a questão toda é cadê aqui tá dizendo que é Rio de Janeiro isso aqui não é Recife beleza Rio de Janeiro olha só na boa muito pouca gente todo mundo de vermelho festinha da esquerda normal mudou nada não tem nada disso daí isso daqui provavelmente eles chegaram um pouco antes de eu passar ali mas vocês viram é o pessoal que tava ali na Cinelândia mesmo que tava passando ali na Cinelândia não tinha mais nada na Rio Branco quando eu cheguei lá né aí eles botando aqui não que teve protestos e não sei quantas cidades no mundo não sei o que lá e coisa e tal só mostra como a esquerda é hoje a elite do Brasil né a elite econômica o pessoal com dinheiro é esquerdista eles querem o socialismo porque o socialismo controla as massas é isso que eles querem esse discurso fácil de que não socialista ajuda pobre quando na verdade são eles que impedem os pobres de subir eles na verdade acabam controlando os pobres né o cara só sobe se eles deixarem se tiver bolsa família se tiver alguma ajuda deles né enfim é eu tô querendo ver da Paulista que eu acho que eles não estão botando muita coisa da Paulista porque deve estar uma vergonha danada lá né aqui no Rio também esquerdista reclamando de banho frio quem mandou matar Marielle porra já sabe bicho já pegaram a polícia já pegou lá só se atualizar lá Rio de Janeiro o Boulos virou piadista cara o Boulos olha só cara você me desculpa mas eu fui lá cara eu vi não tava não cara olha essa foto aqui ou vocês pegaram foto antiga ou tiraram de um ângulo super ultra fodástico contrataram diretor de cinema pra montar essa foto aí porque pô eu tava lá cara não tinha estudo de gente não mas não tinha mesmo e cadê a polícia e cadê a paulista cadê a paulista cadê a paulista você quer paulista não né não a Cinelândia a Cinelândia não tava lotada não eu mostrei pra vocês metade da Cinelândia em frente à Biblioteca Nacional tava bem cheia a Cinelândia inteira não tava lá a Cinelândia não tava pra você andar ali tranquilo tranquilo um monte de espaço aqui tá vendo é só esse trechinho em frente aqui à Biblioteca Nacional que tava cheia tirar aquela foto bem naquele trechinho ali e se você comparar como eu mostrei pra vocês aqui a comparação com a com a peraí onde é que tá aquela foto que eu botei aqui a comparação de tamanho disso daqui com a praia de Copacabana chega a ser até vergonhosa esse tipo de coisa né mas eles foram espertos aqui no Rio de fazer um lugar diferente pra não deixar comparar facilmente né por isso que eu quero ver de São Paulo aqui ó São Paulo de novo pelo não caraca bicho porra cadê São Paulo eu quero ver a Paulista pra ver se realmente a Paulista aqui ó tá chegando na Fiesp pra cá é estão colocando aqui a concentração na Paulista mas aqui eu tô vendo muito balão balão esse pessoal sabe mesmo tem um monte de balão eles estão acostumados a fazer balão 60 cidades repara como é que eles fecham o foco eles mostram só aquele aquele quarteirãozinho assim não pode mostrar a Paulista inteira que vai mostrar que ela tá vazia só tem nesse quarteirãozinho aqui do pessoal de São Paulo mas é o que eu falo pra vocês o pessoal fica preocupado achando assim não que a mídia vai manipular vai dizer que é mais é lógico que a mídia vai manipular vai dizer que é mais mas lembra hoje em dia isso não é mais importante as pessoas têm informações alternativas elas sabem que foi pequeno elas sabem que flopou a prova deles mostrarem só um cantinho pequenininho assim é mostra de que flopou a parada não tem jeito né aqui é São Paulo cadê 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 aqui 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 você já vê vazia aqui olha só a Paulista vaziaça aqui ó ninguém pra cá repara as fotos de Bolsonaro e aqui mesmo tá vazio não tem tanta gente assim não um monte de faixa eles botam faixa pra ocupar espaço porque eles sabem que isso é importante eles têm essas técnicas todas de parecer que tem mais gente um monte de espaço em branco aqui e no final das contas fracasso total flop total da manifestação fora Bolsonaro né enfim vai ser curioso esse negócio a imprensa vai ter que tirar esse negócio vai ter que parir a narrativa dela do zero então é isso aí pessoal vocês já sabem não adianta nada disso vocês sabem que amanhã a imprensa vai falar que foram as maiores manifestações do universo 17 bilhões de pessoas na Paulista aquelas coisas todas que a gente sabe mas a verdade meu amigo o pessoal percebe a verdade no final das contas não tenha dúvida o povo tá vendo obrigado pela audiência se você gostou do vídeo por favor deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos se quiser contribuir sugerindo notícias vá em nosso site htps 2.2 barras ancap.su cadastre um novo usuário e clique em sugerir pauta basta colocar o link da notícia escolher a melhor foto e confirmar se quiser contribuir com o canal financeiramente veja nossos canais de apoio nos links na descrição do vídeo contribuindo você pode fazer parte do discord dos patrocinadores se quiser camisas e outros itens com as marcas do canal veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária o link está na descrição do vídeo